Fala galera, estamos aqui mais uma vez com a máquina, viu? Para estar fazendo a cronografagem, continuidade aí do vídeo, né? Do agrupamento, estamos aí mais uma vez, está com o Scopecam, vocês podem estar vendo aí, né? Vou ter que tirar aí, mas não vai atrapalhar nós não. Então, botei já em ordem aqui, né? Só lembrando que ela não está cheia, viu? Ela está abaixo dos 200 ainda mais, não sei nem se vai dar certo aqui, mas qualquer coisa, se der muita variação, eu faço outro teste com ela cheia, né? Que é o certo, para nós ver direitinho aí, corrigido. Então vamos lá, vamos começar com 20 e 20, depois 19 e 60, 18 e 60 e 17 e 20, certo? Só lembrando que eu vou estar fazendo o teste e já mostrando para vocês ali, né? Para não se perder aqui, não vou nem anotar, beleza? Vamos ver aqui como é que nós fazemos. 5 disparos, 5, 10, 15, mais 20, viu? Vai ser 20 disparos ao todo, 5, 10, 15, 20. Vamos lá? Então, só vamos iniciar os magazinos aqui. Tem dois magazinos, né? Só lembrando também, eu vou colocar de 5 e 5, para não se misturar, que eu sou meio atarentado um pouco. Vamos botar 5, depois 5, 5 e 5, beleza? Show! Show! Esse é o cronógrafo, o nome está utilizando, certo? Não sei se conhece, esse cronógrafozinho aí, né? Hex-Max Zone Original, potência máxima. Está vendo o seletor aí? Está no máximo também, viu? Estamos utilizando. Reguladora, quase 150, beleza? Então é isso aí. Está aí, galera. Estou sem o suporte aqui hoje. Vou ter que fazer para usar, né? O jeito. Vamos lá. Primeiro disparo. 20 e 20, viu? 265. Segundo disparo. Só lembrando que já teve uma alteração aqui, né? Porque eu cronografei ela em casa, como eu estou usando o 20 e 20. Está com 270. A variação, o spread dela, galera. A diferença é de 1 e 2. 1 e 2 sempre. Viu? Então aqui, com certeza, é porque a garrafa está baixa, né? Como eu expliquei para vocês, viu? Mas ela é da 270. Vocês vão ver aí. Eu acho que ela vai aparecer. Pode ser que apareça dessa vez. Segundo disparo. 267. Ela está encaminhando para o 270. Está vendo? Quando ela estiver bem cheia mesmo, é normal, né? A quantidade que eu atiro. Eu vou cronografar para vocês aí o spread dela. É 270, 271, 272, 269, 270. Fica sempre nessa marca. Vamos lá para o terceiro, né? 267. 267. Quinto disparo. 269. Está vendo? Ficou nessa faixa porque está baixa. A garrafa dela está baixa. Está entendendo? Mas aí quando está completazinha, né? Normal. Você atira aí os 10 tiros aí. Você pode dar uns 10 tiros em seguida. Que ela fique 270. Marcada em cima. Eu ainda vou mostrar. Eu vou cronografar ela outra vez ainda. Quando ela estiver cheia. Viu? Mais cheinha. Então vamos para o 19,60 agora. Vamos lá, galera. Agora é 19,60. Beleza? Uma pena que a carabina não está cheia, bicho. Mas eu vou refazer esse teste para vocês verem o VO dela. Ela alcança 270. Tranquilo, tranquilo. Com 20,20. 272 fica o spread dela quando ela está cheia. Aqui está muito baixo. Primeiro disparo. 19,60. 276. Segundo disparo. 274. 274. Terceiro. 276. Quarto. 276. Quinto. 277. Ou três. Quinto e último disparo. Agora vamos para o 18,60. Já olhei aqui, galera. O cilindro já está chegando em 150 quase. E a reguladora, vocês sabem, aqui é 140, 150. Então já pode sofrer alteração, né? Porque ela não está cheia. Nós não pegamos ela cheia para fazer esse teste. É 18,60. Beleza? Vamos lá. Primeiro disparo. 279. Segundo disparo. 279. Terceiro. 281. Quarto. 281. Quinto e último disparo com o 18,60. Confirmando. 282. Beleza? Então vamos para o último agora. O 17,20. Viu? Depois eu passo ali confirmando para vocês mais uma vez. Tomara que não se perda. É, galera. Vamos lá. Vamos finalizar, né? 17,20. Primeiro disparo. 291. Segundo disparo. 290. Terceiro disparo. 293. 292. 291. Pronto. Finalizamos o teste aqui agora. Eu vou tirar o cronógrafo. Viu? E vamos olhar novamente aí. Explicando para vocês novamente, viu? Quem ficou na dúvida. Vamos lá. Ficou assim, galera. Já que nós começamos do maior para o menor, né? Cinco disparos. Vamos contar um. Tomara que eu não endoido aqui o cronógrafo. Não, pronto. Primeiro. 265, né? Um 20,20 aí, ó. Segundo. 267. Terceiro. 267. Quarto. 267. Quinto. E o último, 269. Tá vendo? Isso porque ela tá baixa, né? Falando várias vezes para vocês não esquecerem. Que eu tô utilizando ele. Eu tô usando ele a 272 metros por segundo. Já cronografei muitas e muitas vezes. Mas como tá baixo, deu essa quedinha pouca. Mas tá 270. Mas aqui no caso ficou na faixa de 260 aí. E cinco aí. Nesses quebrados aí, né? Vamos pro próximo. Que foi o 19,60, né? Vamos lá. Primeiro disparo. 276. Segundo. 274. Terceiro, né? 276. 276. 277. Ponto 3. Né? Eu acho que não errei não, né? Deixa eu ver aqui se vai vir mais um aqui. Ou se vai entrar o 18,60. Peraí. Eu tô me atrapalhando aqui. 279. É. Ficou isso mesmo, galera. Foi na faixa de 270. A quase 280 aí. Ou menos, né? Um 19,60. Vamos pro próximo. Que foi o 18,60, né? 279. Rapaz, eu acho que... Que eu errei aqui, ó. Eu acho que esses... Esses dois últimos cronografais... Foi com 18,60, né? Esses dois últimos que eu apertei aí. Contando com esse aí, ó. Né? Então, vamos... Vamos pra frente. Vamos ver aqui. 281. 281. 282. Aí, ó. Nesse caso aí... Esse véu aí... Tá certo. Tá sendo com esse aqui, ó. Com 18,60, viu? Esse véu aí que pulou pra 280 aí. Aquele lá que nós estávamos cronografando mesmo era o... O 19,60 mesmo. Porque eu não contei. Eu tenho anotado. Vamos lá. 291. A hora que eu acho que caiu pro 17,20 já. Vamos só prosseguir pra ver. 290. Foi. Com certeza acho que caiu pro 17,20. 293. É. Com certeza é o 17,20, viu? Que é o mais maneirinho. 292. 291. Pronto. Tá vendo aí? Deu de vocês entenderem, né? Mesmo que eu errei em algumas partes. Mas com certeza aí vocês entenderam. Deu de entender aí no começo lá também. Se tiveram dúvida aqui é só voltar no começo aí. Da onde eu iniciei. Que vocês vão acertar, né? Porque como eu tô sozinho. Se tivesse outra pessoa mais eu ia pegar e ia... E anotando. Mas aqui já deu de perceber. Né? A potência aí. Pronto. E sobre o agrupamento, né? Como quem não viu o vídeo. Veja o vídeo anterior, né? O último vídeo que eu postei. Que foi o agrupamento. Certo? Com eles. Todos vocês dizem. Ah, eu só tenho esse aqui pra atirar. Desses chumbos aqui. Atira com qualquer um. Tanto com 20, 20. Pode fazer o pedido aí com as parceiras aí. Quem tem a Reximex. A Reximex que eu indico. Viu? Que não fica pra trás não. Se não tiver um atira com esse. Se não tiver esse atira com outro. Atira com outro. Atira com outro. Aqui com certeza é só ajuste, né? Vai lá no seletor. Diminui um tracinho ou dois. Olha pra distância e tal. Top, galera. A carabina é top. Não tem o que falar não. Diferença muito pouca, pouca, pouca. Os prédios dela aí ficou top. Beleza? Então tá aí. Viu a máquina? Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que minha explicação aí esteja ajudado vocês aí. Viu? E não atrapalhado, né? Então é isso aí. Fica com Deus. Até a próxima aí, menino. Tchau. 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 Tchau.